Música De 4 a 12 de setembro está sendo realizada a 44ª Expo Inter no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Depois da edição virtual realizada no ano passado, este ano a feira está sendo realizada no formato híbrido, com atividades virtuais e presenciais com limite de público de até 15 mil visitantes por dia. A venda de ingressos para a 44ª Expo Inter será realizada exclusivamente pela internet. Para comprar é preciso acessar o site oficial da feira. A comercialização ficará ativa até o último dia do evento. Uma raiz fonte de carboidrato e energia, que melhora a digestão e até o humor. É a mandioca usada também para substituir outras fontes de carboidrato, como a batata, arroz e o macarrão. A extensionista da Emater, Simone Mai, nos mostra uma dica sobre como processar a mandioca. Hoje vou mostrar para vocês como congelar a mandioca para ter mais durabilidade e aproveitamento desta raiz. A mandioca é uma raiz com fonte de carboidrato e energia. Ela melhora a digestão e o humor. A digestão do amido resistente libera a glicose de forma gradual, evitando os picos de açúcar no sangue. O valor nutricional dela substitui outras fontes de carboidrato, como por exemplo, a massa, que é o macarrão, o arroz, a batata e aumenta a sensação de saciedade do alimento. E o valor energético, 120 calorias para 100 gramas. Também podemos falar um pouquinho das vitaminas e minerais. A mandioca cozida contém cálcio, magnésio, fósforo, potássio e vitamina C. Bem, então como eu falei para vocês, essa forma de congelamento é muito prática. Por quê? Porque você não necessita daquele instrumento que congela a mandioca a vácuo. Você faz em casa, ela tem uma durabilidade de um ano e sempre é feita a colheta da mandioca antes daqueles diadão para que no descascar ela tenha mais facilidade. Então descasca a mandioca, lava, corta os pedaços e o que faz? Coloca na água fervendo, aqui eu estou colocando, eu coloquei uns pedaços aqui, é claro que vocês em casa vão poder colocar mais. E agora essa água vai ferver a mandioca até ela ficar lisinha. É tudo muito rápido, vai dar aquela fervura e em seguida você vai dar um banho de água na temperatura natural. E vai ser feito um choque na mandioca e ela vai ter essa durabilidade sem o gosto do congelador, como a gente costuma dizer. Ah, está com gosto de geladeira. Não, essa mandioca vai ficar guardadinha o ano todo no congelador com o sabor natural da mandioca. Então aqui, o que eu faço? Ela já deu aquela cozidinha, eu largo na água da torneira natural e passo ela para um prato. Aqui ela vai mudar a cor, aqui nós já temos para uma demonstração. Então você veja que ela mudou a cor, ela já ficou uma pré-cozida, ela deu uma pré-cozida. E agora eu já vou embalar essa mandioca. Eu coloco no saquinho quantas a família vai consumir, né? Eu já coloco a porção certa. E aqui eu embalo, fecho esse saquinho e está pronta. Então essa é uma excelente dica para o aproveitamento do alimento e com uma economia, com muitos benefícios da economia, porque você vai só ter o gasto do seu tempo e do gasto da cozinha, ou se você fizer um fogão além, além que você consumiu no momento que fez esse processamento da mandioca. E outra dica é etiquetar a embalagem com o nome do produto e data do congelamento. Com o objetivo de promover e valorizar os produtos das agroindústrias familiares e os alimentos da agricultura familiar, a Cozinha Show está novamente no pavilhão da agroindústria familiar na Expo Inter. Dessa vez, os vídeos serão exibidos diariamente com diferentes receitas elaboradas com produtos que podem ser encontrados no pavilhão. As exibições serão realizadas em diversos horários e também poderão ser encontradas no aplicativo da Emater Ascar. Hoje nós vamos aprender a fazer o bolo crocante de nozes. Olá, eu sou a Adriana Konzatti, sou extensionista rural social da Emater Ascar e nutricionista. Hoje vamos aprender a preparar um bolo crocante de nozes na Cozinha Show da Expo Inter 2021. Esse espaço tem como objetivo dar visibilidade e incentivar o consumo dos produtos das agroindústrias familiares e dos alimentos locais da agricultura familiar e é coordenado pela Emater Ascar, que assessora as famílias rurais na inclusão social e produtiva e que encontram nas agroindústrias o espaço para utilizar a sua produção, agregando valor, gerando renda e contribuindo para a garantia da segurança e soberania alimentar. Para preparar o bolo crocante de nozes, você vai precisar de 10 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de açúcar mascavo, 4 ovos, 1 xícara de água, 1 xícara de farinha de milho, 1 xícara de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. A manteiga, o açúcar mascavo, a farinha de milho e a farinha de trigo podem ser adquiridos das agroindústrias familiares em várias regiões do estado. Procure a mais próxima. Vamos iniciar o preparo misturando as farinhas e o fermento em uma vasilha. Na matedeira, iniciamos com a manteiga e o açúcar. Vamos bater até ficar com o creme bem fofo. A manteiga e o açúcar já estão batidos. E agora vamos acrescentar os ovos e bater novamente. O próximo passo é misturar a manteiga, o açúcar, os ovos e a água já batidos com as farinhas e o fermento. Misture com delicadeza para incorporar as farinhas na mistura. Agora vamos colocar na forma e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o bolo está assando, vamos preparar a cobertura crocante de nozes. Para preparar, vamos precisar de 4 xícaras de nozes picadas, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de mel e 1 xícara de manteiga. Esses ingredientes você pode encontrar no pavilhão da agroindústria familiar da Expo Inter 2021 e com as agroindústrias familiares da sua região. Então, em uma panela, vamos colocar a manteiga, o mel, o açúcar mascavo e as nozes picadas. Agora vamos misturar e levar ao forno por aproximadamente 5 minutos. O bolo assou por 40 minutos e a calda cozinhou por 5 minutos. Com a calda ainda quente, vamos cobrir o bolo. Está pronto o bolo crocante de nozes. Esta receita pode ser servida no lanche, acompanhada de suco de frutas, inclusive suco de frutas nativas, bebida lácteo ou iogurte, que você encontra no pavilhão da agroindústria familiar da Expo Inter. Esses produtos e os ingredientes utilizados no preparo dessa receita, você encontra também nas agroindústrias familiares da sua região, que você pode consultar no aplicativo da FEVAP, Feira Virtual da Agricultura Familiar. Eu sou Adriana Fonzatti e neste vídeo demonstrei o preparo do bolo crocante de nozes. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br e matéria RS. E agora vamos às mensagens dos nossos telespectadores. Carta de Gama, Distrito Federal. E quem nos escreveu foi Maria da Conceição dos Santos. Ela nos pede receitas de sabão em barra. Dona Maria, muito obrigada pela sua carta e pode deixar que nossa equipe vai enviar para você a receita. E se você também quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.